Você, que como eu, é um amante das artes, já deve ter tido a oportunidade de ver, ou de ao menos ter ouvido falar, no maravilhoso teto da Capela Sistina, lá no Vaticano. E aquele monumental afrês que foi feito por Michelangelo Buonarrote, há muito tempo. Isso lá no século XVI, entre 1508 e 1512. Então, esses desenhos todos têm significado, são cheios de muito mistério e, pasmem, têm relação com o tarot, acredite se quiser. Quem vai nos explicar um pouquinho mais sobre essa inusitada história, eu diria, é uma bonitinha que, desde a adolescência, estuda esoterismo por meio dos livros que recebeu de seu avô como herança, conhece esse filme. E, por isso, foi mergulhando no mundo das religiões, arte, esoterismo, filosofia e história. Então, essa paixão, esta apaixonada pela pesquisa, é a autora do livro Tarot na Capela Sistina. Eu convido você, bonitão e sua bonitinha também, para aprenderem junto comigo um pouquinho mais sobre esse mundo mágico da arte de Michelangelo, com ela, a bonitinha Rosa Maria Bastos e e a bonitinha mesmo. Tudo bem, meu amor? Como vai você? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado por ter vindo, meu querido? Eu que agradeço muito. De coração. Ah, esse assunto que me interessa, acho tão palpitante, acho tão legal as suas coisas mais misteriosas. Me disseram, estudando a sua vida, para não falar bobagem aqui com você, que você fez odontologia, você é dentista de formação. Isso. Então, por que você decidiu estudar Michelangelo, Boa Narota, os simbolismos presentes naquela história da Capela Sistina, o que te fez seguir esse caminho, Rosa? Então, odontologia é minha profissão, há 27 anos, e odontologia também é arte. Sem dúvida. Né? A estética... Olha as facetas aqui todas. Então, a gente trabalha com arte também, e esoterismo é uma herança familiar. Tá. O meu avô deixou isso pra mim, eu acho, como herança, acho que no DNA. E, como você disse, eu estudo, gosto do assunto a vida toda. E Michelangelo e arte também sempre foi uma paixão minha a vida toda. E, em 2001, eu fui à Itália, circulei por toda a Itália, fui à Florença e fui também à Roma, no Vaticano. E eu acho que entrar na Capela Sistina é algo que transforma a vida de qualquer pessoa. Eu nunca fui. Tinha vontade, eu nunca fui. Nossa, assim, é deslumbrante. A gente não quer sair de lá de dentro, né? Mas a gente é movido a sair, porque tem uma outra leve entrando. São três milhões de turistas todos os anos visitando a Capela Sistina. Então, eles não deixam nem até que a gente fique muito tempo lá dentro. Aí, voltando para o Brasil, eu comecei a comprar todos os livros que eu encontrei de Michelangelo pela frente e eu não ficava satisfeita com as respostas dos críticos de arte. Por exemplo, a inversão de imagens dos afrescos, por exemplo, a sequência, que seria a lógica do Gênesis, que seria o sacrifício de Noé, que seria um sacrifício feito após o dilúvio, por exemplo, em gratidão a Deus por ter encerrado aquela fase do dilúvio. No teto Capela Sistina está invertido. Então, ninguém explica por que o nome dos antepassados de Cristo, que estão ao redor, nas imagens ao redor, por que que elas estão em zigue-zague. Então, várias coisas foram me fazendo questionar e buscar uma outra informação que os críticos de arte não tinham para me passar. Dizem que também essa história dele, a briga dele com o Papa Júlio, o Papa Guerreiro, ele também se vingava, de certa maneira, com essas coisas. Eu não sei se ele se vingava ou se o Papa insistiu que fosse ele o autor dos afrescos, porque sabia o conhecimento que Michelangelo tinha. Ele tinha uma relação de amor e ódio, que era uma coisa impressionante. Amor e ódio, porque ele foi importar um artista de Florença, que era uma cidade-estado italiana, que não pertencia aos estados papais. Exatamente. E onde estavam, assim, os maiores hereges da época. Todos aqueles que eram meio que condenados à fogueira iam para Florença e ficavam sobre a proteção, digamos assim, de Lourenço de Médici. Então, escolher Michelangelo deve ter tido também uma razão não divulgada do Papa ter escolhido Michelangelo para compor o teto da Capela Sistina. E nessa pesquisa toda, em 2009, eu acabei publicando um livro, que é Capela Sistina, a Guardiã do Segredo de Michelangelo, que eu falo sobre cabala e eu vim aqui no seu programa logo que eu lancei o livro. E eu te agradeço a oportunidade de estar voltando hoje. Obrigado. E agora eu estou fazendo uma nova visão das mesmas imagens. E essas associações que eu faço entre o teto da Capela Sistina e o tarô, a princípio, hoje, nos dias de hoje, parecem alguma coisa absurda. Mas não era na época dele. Nós vamos conversar sobre isso, até porque... Está completando agora 500 anos, né? Isso. Da história da... Vamos até mostrar as fotos que nós temos aqui guardadas para ilustrar essa nossa conversa. Aí, ó. Isso, a criação de Adão. A criação de Adão, na parte do Gênesis, olha que coisa mais linda isso, né? Então, e segundo, vocês são cheios de mensagens subliminares, né? Registradas por ele, por Michelangelo. Olha que coisa linda. Como é que a gente pode relacionar o tarô, você falou do tarô, com essas pinturas? As primeiras cartas encontradas coincidem... Olha aí, ó. Olha essa... A expulsão do paraíso. A expulsão do paraíso. Elas conheciam com a época da pintura de Michelangelo. E foram estudadas até pelo Yang, né? Pelo Carl Jung, ele estudou essa história de... Por que são tão importantes? Olha que coisa é o dilúvio. Esse é o dilúvio. Tarô, na época de Michelangelo, não era o que nós conhecemos hoje. Hoje, as cartas de tarô na época de Michelangelo, elas tinham algumas funções totalmente diversas das que nós conhecemos hoje. Aliás, leitura de tarô... Não era uma coisa oracular? Não. Isso é século XVIII pra frente. Tá. Na época de Michelangelo, tarô eram jogos de cartas, utilizados pra jogos mesmo, pra diversão da corte, e também pra... pra mais duas funções. Uma é a artística. Essas cartas, elas eram feitas à mão. Elas eram encomendadas pelas famílias, né? Das cidades da Itália e da França, e também de uma parte da Espanha. Elas eram encomendadas pra... Homenagem a alguma família, alguma coisa. Elas já tinham uma função como arte na época. Existiam grupos de artesões e de famílias de artesões que passavam de geração a geração a sua qualidade de fazer aquelas pinturas. Eu acho que tem muito a ver também com as iluminuras, aquelas dos monges, né? Tá. E o tarô também tinha uma outra função, que é essa que a gente pode mais aproximar ainda das imagens do teto da Capela Sistina, que eram de cunho instrutivo. Então, essas imagens, elas apresentavam os sete pecados capitais. Os sete sacramentos, os doze signos do zodíaco, os sete planetas. E ainda associava com os deuses da mitologia grega. Então, quando eles queriam fazer uma imagem da força, do que é ser um herói, eles colocavam a imagem de Hércules. Então, essa mitologia que eles também estavam retornando lá do passado, eles também estavam se utilizando dessas imagens para passar para a população uma informação que não tinha outra forma de ser feita. Porque os livros eram raros. A maioria em latim, grego, hebraico, aramaico, a população não saberia ler. Então, como eles iriam passar informação, orientação, instrução para a maioria de uma população que não sabia ler? Isso é... É muito simples quando a gente entra numa igreja católica hoje e a gente olha ao redor da igreja, e a gente olha ao redor da igreja.